Era madrugada quando essa moradora ouviu os tiros exatamente ao lado de casa. Eu já me apavorei, daí começou a tiro, 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 tiro. Aí veio a primeira bomba, aí eu vi que era do lado de casa. Achei que na segunda bomba que eu vi que era assalto, que estavam explodindo a caixa econômica. E a casa da senhora? A minha, a minha em si não, mas daí a segunda bomba chegou a pegar os estilhaços dos vidros e em cima do telhado, onde eu corri para o banheiro, me joguei, fiquei jogada no banheiro até passar o... foi muito tiro. Muito, muito tiro, muito tiro. O mega assalto começou por volta das 4 horas da manhã, ainda nas rodovias que levam a pacata cidade de Palmeira, nos Campos Gerais. Segundo a polícia militar, os bandidos fecharam com caminhões em chamas todas as quatro entradas do município, para evitar a chegada do reforço policial. Tentativa de assalto aí no caminhão, ó, terminou com um caminhão incendiado aí. Vários veículos aí para trás, com um miguelito nos pneus aí, nós estamos com um grudado também aí. Para cumprir o plano de deixar a polícia bem longe do local do assalto, os bandidos foram além. Passaram aqui diante do prédio do pelotão da polícia militar, o único aqui da cidade de Palmeira, e metralharam a fachada do prédio. A gente ainda consegue notar muitas marcas aqui na parede, inclusive aqui nesse vidro que exibe várias marcas de bala. Foi um recado que os bandidos deram para que a polícia não saísse para tentar impedir o assalto. Depois, os bandidos seguiram para a rua Conceição, principal via do centro da cidade. Essas imagens de segurança mostram alguns dos assaltantes reunidos, antes de entrar nas três agências bancárias. Fortemente armados, eles explodiram pelo menos quatro vezes os caixas eletrônicos. Pouco depois dos estrondos, a destruição. Durante toda a manhã, a área das agências atingidas pelos assaltos ainda está completamente isolada pela polícia militar. A gente percebe que o carro utilizado pelos bandidos, os dois veículos foram abandonados aqui no centro de Palmeira. Nesse carro modelo Duster, a gente percebe que havia aí a presença de explosivos, que possivelmente seriam utilizados para um novo assalto. Também a presença de miguelitos, utilizados para tentar impedir a chegada da polícia no local do crime. O esquadrão antibombas foi acionado para fazer uma varredura nos bancos e encontrar possíveis vestígios de explosivos. A polícia federal também esteve no local para iniciar as investigações. A estimativa da PM é de que pelo menos 20 pessoas tenham participado do assalto. Todos os bandidos conseguiram fugir. A polícia rodoviária federal faz buscas nas rodovias que cortam aqui a cidade de Palmeira, mas a polícia civil também sobrevoa com um helicóptero para tentar encontrar alguma pista dos assaltantes. O mega assalto e a presença da polícia assustaram os moradores da cidade. Nunca na minha vida, nunca passei por isso, levei um susto.